E há outras decisões relativas ao uso, abuso de algoritmos, sempre nesse sentido de combater a censura de monopólios que querem impedir o parlamento brasileiro de decidir livremente sobre uma matéria. É necessário investigar... É oficial. Flávio Dino, então ministro da Justiça do Lula, botou a gente no pau. Eu terei que depor, no dia 16 de setembro, na Polícia Federal, por conta do título de uma live que o então ministro Flávio Dino considerou abjeta, considerou um crime contra a honra do presidente Lula e obrigou a Polícia Federal a botar seu aparato investigativo atrás de mim e do MBL para que a gente pague pelo terrível crime de falar a verdade sobre o Lula. Entenda tudo, porque é o começo de um determinado processo que a gente sabe onde termina e que tem agora a gente como a primeira das vítimas. Roda a vinheta. É o Movimento Brasil Livre. Grupo Político de Direito é o Movimento Brasil Livre, o MBL. Porque eu não sou autoridade policial, eu não sou do Ministério Público, eu não sou juiz. E eu também peço pra você, clica no sininho, se inscreve no canal e deixa o like. Mas é oficial, como você tá vendo aí, já saiu na Folha de São Paulo, nós estamos sendo investigados por crime contra a honra do presidente Lula por conta de uma live. E a live aconteceu em agosto de 2023 e se tratava de um dia que foi muito ruim, que foi muito penoso pro governo Lula. Foi quando as pessoas se deram conta de que havia uma portaria rolando que facilitava a realização de aborto. Era uma portaria malandra. Como não passava nem no STF, nem na Câmara dos Deputados, havia uma grande discussão sobre a questão do aborto, que era uma pauta importante pra esquerda que retornava o poder com o Lula. Passar uma portaria que, vamos dizer, se aproveitava de um aspecto vago ali da legislação, especialmente no tocante a estu, né? E aí pra meio que facilitar, vamos dizer, a execução dos abortos ali. E foi isso que estava acontecendo. Isso veio à tona. Isso causou um problemão pro governo, a ponto do governo ter que vir a público pra retirar a portaria. Então, o governo derrubou essa portaria. Então, qualquer hipótese de que esse título de live que você tá vendo aí é uma fake news, é uma hipótese mentirosa. Porque fosse mentira da nossa parte, ora, eles não revogariam portaria alguma, né? É uma questão meio lógica, né? Mas pra eles essa questão lógica não importa. O lance foi o seguinte. Eles foram muito atacados, o governo apanhou demais, o Lula teve que vir a público. E eles viram que da nossa parte havia, vamos dizer, uma mobilização muito intensa. E eu acho até muito engraçado pros nossos amigos bolsonenses que dizem Ah, eles não se importam com essas coisas. Sim, foi a Amanda Vetorasa, a principal pessoa, a mobilizar o assunto. E eu tô falando real, isso aqui é um vídeo que tá no Instagram dela. Isso aqui são os números do vídeo no Instagram dela. A Amanda foi a grande mobilizadora do assunto, gostem ou não. Então, esses caras ficaram de olho no MBL e falaram Vamos pegar esses caras no pulo, precisamos dar uma lição neles. E foi aí que o Flávio Dino foi acionado pelo Lula e ele resolveu agir. Mas veja só o problema e veja só a fragilidade da perseguição desses caras. A live em questão, quando ela foi pro ar, ela nem foi pro ar com esse título. Porque nós temos como prática testar títulos de live. Eles foram, vamos dizer assim, nos perseguir com base não no título da live, porque isso nem sequer existia. Mas sim através disso que você tá vendo aí. Um print de uma página persecutória de fake news usada pela esquerda pra atacar adversários. E aí esse print, ele se utilizava, vamos dizer, do antigo nome do título da live pra nos atacar. Então, em tese, se, vamos dizer, o objeto da ação deles contra nós era o título da live, o título da live sequer existia. E a própria ação deles usa um print de outro com o título antigo da live pra nos atacar. Então só isso fundamentaria uma defesa muito tranquila da nossa parte. Mas a coisa é ainda melhor pro nosso lado. Nós podemos defender publicamente sim que o governo Lula estava facilitando a consecução de abortos. Ao arrepio da legislação através de uma portaria. Como eu disse pra vocês, o Lula revoga a portaria. Eles, né, tentam dar um somebody love e tirar esse assunto da frente porque é um assunto que tava causando problemas pra eles. Então nós estamos dispostos a brigar tanto no aspecto de que o processo em si, ele não tem objeto. Quanto o objeto em si não tem problema. Até porque, vamos lá, se eu considerar... Ah, isso tá uma fake news. Que aquilo é legalizar o aborto na prática. Isso é uma crítica política? E a crítica política não vale mais no Brasil? Veja, pro PT, que é um defensor daquele PL da censura, que quer censurar as redes sociais. Sim, nós não podemos fazer crítica ao governo. Obviamente que o governo, ele precisa ser alvo de elogios. Ou de, no máximo, tentativas de ajuda. Como faz a Andréa Sadi lá na Globo News. Essa é a lógica deles, tá? Nós temos que cooperar pra que o Lula governe bem. Aí tá bacana. E talvez a gente tenha ganhado uma graninha com isso. Essa é a lógica toda. Mas, obviamente, se nós vivemos, ou ainda vivemos, uma democracia, a crítica política não é apenas necessária. Ela é fundamento, ela é base da existência da democracia. Porque se não há crítica política, não há oposição. E se não há oposição, não há democracia. Volto a falar, eu só tô trabalhando aqui com questões lógicas muito simples. Questões basilares. E me assusta que um atual ministro do Supremo, que é o Flávio Dino, que era ministro da Justiça, que era um jurista, que foi juiz, que foi governador do Maranhão, não entenda isso. Ele devia estar de cabeça quente, comer alguma coisa que não fez bem pra ele, e saiu fazendo esse tipo de merda. Porque isso me impressiona. O cara não precisa de notável saber jurídico pra se tornar ministro do STF? E isso me espanta. Porque, assim, nós olhamos e falamos, beleza, isso tem um caráter persecutório. A tentativa é de intimidar, porque, no fundo, né, vamos dizer, o corpo jurídico não só da Polícia Federal, mas do próprio Ministério da Justiça, sabe que isso aí é uma besteira. Mas o que eles querem fazer é te constranger. Eles querem que eu vá na Polícia Federal. Eles querem que eu vá depor. Eles querem, com base nisso, ver se consegue achar alguma outra coisa pra cutucar. É assim que começam as perseguições. As intenções deles estão todas lá. E o que nós vamos fazer sobre isso é o que nós fizemos em todos os casos de perseguição que nós já sofremos. Nós vamos encarar. Nós vamos pra cima. Nós não temos nada a esconder. Como dizem os caras da Abinho e do Silvio Kim, o foda é achar. Então, vamos lá. Vou depor, vou falar a real, e eu não tô ligando. E aí, entra, vamos dizer, uma novidade nesse caso. Eu fui olhar a matéria da Folha, e aí eu me deparo com um perfil como esse. Médicos pela Liberdade, que consiste num tiozão que ficava receitando cloroquina no período da pandemia. Esse perfil tá lá. Ó, avisamos, não sei o quê. Pois bem, ele e outros perfis bolsonistas que estão nos atacando, eles não entendem que nós não somos feitos do mesmo material dos bolsonaristas. E o recado pra eles é o seguinte. Um, vocês não podem falar, avisei, faz o L. Não, 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 não. Não porque nós fomos perseguidos por vocês, pelo governo Bolsonaro. Essas imagens que vocês estão vendo aí é de uma operação da polícia contra nós em 2020, feita por um promotor bolsonarista, com base numa thread de um perfil bolsonista, ligado ao Felipe Martins, sabe aquele que tá preso? Essa operação rolou, prendeu duas pessoas, depois tentou me prender. E nós ganhamos na justiça de cabo a rabo, fomos inocentados. Disso eles não se lembram, eles fingem que não aconteceu. Mas não para aí, a Abin foi utilizada pelo Bolsonaro pra perseguir, inclusive, o Kim. O Kim tava entre os perseguidos a ponto de as conversas terem vazado, demonstrando que eles tentavam achar coisas e não conseguiam contra o nosso japonês. Olha que tristeza. Então, perseguição por perseguição política, a do Lula tá começando. A do Bolsonaro foi maior contra nós, nós já estamos acostumados com isso. Mas nós temos um padrão, e esse fica o recado pra você bolsonarista que vem falar qualquer coisa. Eu não vou sair do Brasil, eu não vou fazer uma vaquinha patriótica e vou pra Orlando ficar convocando as pessoas pra lutarem. Lutem daí! Eu preciso falar com o Mickey. Ó, o Pateta está precisando conversar comigo, vou comer um hambúrguer. Não, não vai rolar. Eu não sou Ana Paula do Vôlei, eu não sou Constantino, não sou Figueiredo. Todas as vezes que nós fomos alvo desse tipo de ataque, seja com o Lula, seja com o Bolsonaro, a gente encarou aqui. Porque se for pra cair, a gente vai cair de pé, lutando, enfrentando, aqui. Nós não botamos senhoras e senhores de idade na linha de frente enquanto a gente se esconde em outro lugar. A gente bota a nossa cara. E se for pra gente se fuder, desculpa o termo, a gente se fode. É da vida. Quem lidera tem esse tipo de comportamento. E quem é liderado, não. E é natural. Vocês botam como ídolos bolsonaristas, figuras que não nasceram pra liderar, mas sim pra ganhar dinheiro vendendo opinião. E aí vocês se lascam. Aí depois não adianta reclamar. Então estaremos aqui, vamos enfrentar. E se for pra ter, como eu acho que vai ter perseguição do lulismo contra nós, entra na fila. A fila é bem extensa, já tem muita gente querendo acabar com a gente. Flávio Dino é só mais um, tá? Nós vamos responder por isso. Nós vamos enfrentar isso. E se Deus quiser, como em todos os outros casos, nós vamos vencer. Ah, se vocês perderem e tal, é da vida. Crime contra a honra do Lula deveria ser uma piada, né? A honra de um sujeito que foi descondenado, ela foi atingida. Mas num país em que tudo tá invertido, tudo pode acontecer. Eu, honestamente, não tô nem aí. Vamos pra cima, galera. Ninguém vai nos intimidar. Obrigado e nos vemos na live.